Oiê, seja bem-vinda pra mais um vídeo aqui do canal de vídeos dessa base aqui da Broadway Beauty e eu espero muito que vocês curtam, tá bom? Então meninas, eu andei vendo algumas fotos no Instagram sobre essa base vi também no Instagram da lojinha que eu costumo comprar maquiagem e logo me despertou a curiosidade, né gente? Coisa nova, a gente já fica logo curiosa pra testar e essa base aqui é de uma marca chamada Broadway Beauty que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar porém, depois de pesquisar um pouquinho eu descobri que faz parte do grupo Kiss New York que é uma marca que eu conhecia muito de unhas puxiças eu não uso unha puxiça, mas eu conheço também de cola pra cílios enfim, conheço num outro caminho, sabe? Eu não sabia que essa marca Broadway Beauty faz parte do grupo da Kiss ela é uma base chamada Delmat, é uma base líquida que promete duração de até 8 horas na sua pele tem efeito mate, alta cobertura e promete ser fácil de espalhar vem nessa embalagem de bisnaguinha possui 5 cores isso aí a gente conversa depois e vem 29ml de produto que muito me lembrou a Ruby Rose que também vem com essa quantidade e também vem nesse padrão de bisnaguinha, tá bom? eu achei a embalagem bonitinha esse azul e essa parte aqui transparente onde você consegue visualizar a cor apesar de pra vocês estar parecendo mais escuro do que ela realmente é, tá bom? porque ela é um pouquinho mais clara do que isso volta a luz, voltou como eu falei, ela tem 5 cores disponíveis, tá bom? vou ler aqui pra vocês o que diz no verso da embalagem ela diz assim, ó finalmente uma base Delmat perfeita pra sua pele é uma base líquida de efeito mate fácil de espalhar garante alta cobertura, disfarça imperfeições mantendo o aspecto natural com duração de até 8 horas na sua pele o que eu achei que é uma base assim o que promete muita coisa como eu falei, a embalagem é muito fofinha curti bastante agora vocês conseguem ver um pouquinho, tá vendo? com a luz, eu tô na luz natural gravando pra vocês então assim, acho que a embalagem tá muito bonitinha, tá? e pelo que eu entendi, nessa submarca vamos chamar assim que é a Broadway Beauty eu só vi base não sei se tem algum outro produto, tá? agora eu vou aplicar junto com vocês pra gente poder testar ela vem assim, ó é um aplicadorzinho realmente bem bisnaguinha eu vou aplicar de um lado com a esponjinha de outro lado eu vou passar com o pincel, tá bom? eu vou aplicar olha, ela é bem líquida bem líquida gente, sem dizer que demora pra focar ela é muito líquida vocês vão ver aqui no rosto vou trazer vocês no zoom que eu acho que vocês conseguem ver melhor também olha, esta sou eu vou aplicar desse meu lado aqui, ó dando... dando batidinha dando gotinha, gente tem dia que eu esqueço das palavras tem um cheirinho um pouquinho acentuado assim, sabe? um cheirinho coisa, mas é assim, os cheirinhos, gente eles ficam na embalagem depois que a gente aplica, eles somem eu gosto de aplicar aqui na minha pálpebra, gente porque eu tenho a pálpebra aqui, ó escura então vocês conseguem ver bem a cobertura e olha ela é uma base, gente que ela é fininha, sabe? ela é fininha você consegue espalhar não tenho dificuldade nenhuma pra espalhar e, ó facilmente ela vai cobrindo eu não sou a pessoa assim não é questão que eu tenha muitas marcas eu tenho muito olheira e eu tenho muito poro sabe? meus pólis são super dilatados mas, olha a cobertura dessa base eu fiz uma camada fina vocês viram que eu não apliquei assim eu não botei muito produto e é uma camada que hoje pra mim, gente já é uma camada bonita eu acho que ela tem uma cobertura muito bonita muito bonita olha eu ainda consigo ver ela apesar de ser mate, né? eu tenho uma pele oleosa então eu gosto de base mate mas eu ainda consigo ver um pequeno viço no meu rosto eu gosto dessa cobertura dela e a cor, gente lá na loja quando eu experimentei a minha cor ia ser 0,4 então já sei tipo, só a 4 da cartela eu até pensei em trazer a 2 só que a 2 tava extremamente amarelada pra mim e quando eu cheguei em casa eu ainda achei poxa, gente pela embalagem falei, gente vai ficar escura mas não conforme ela vai espalhando ela vai se adaptando a minha pele porque se vocês olharem ela realmente parece até ser mais escura mas fica bem bonito e assim pra mim essa cobertura tá excelente é uma camada fina ela seca mas ela tá confortável vou pegar um pincel aqui vou pegar um kabuki e vou aplicar do outro lado vou aplicar mais do mesmo jeito, sabe? dar uma sacudida que é pra base se encorpar todinha aqui dentro tá vendo? não vou fazer uma camada grossa porque eu também no meu hoje em dia, gente ainda mais com essa pandemia as minhas máscaras ficam todas sujas e vou aplicando assim ela com pincel ela também é fácil de espalhar eu vou dando batidinhas e arrastando só um pouquinho porém eu já disse pra vocês que eu prefiro o acabamento dela com a esponjinha não é que ela marque com o pincel mas sei lá acho que eu já me acostumei a aplicar com com a esponja e hoje em dia eu prefiro o acabamento com a esponja lembrando que eu tô com a pele limpa, tá? não passei primer mas eu já limpei a minha pele e hidratei eu prefiro aplicar sempre um hidratantezinho leve antes porque eu acho que fica melhor pra base pronto ai minha sobrancelha e apliquei já gente ela tem uma cobertura muito bonita muito eu não sei se vocês estão vendo aí mas eu ainda acho ai meu espelho tá dando reflexo que a cobertura com a esponja e com o pincel eu não senti tanta, tanta, tanta diferença tá vendo? eu acho que as duas entregaram nem a esponjinha também sugou tanto produto porém eu Jessica prefiro com a esponjinha eu sinto que tem um pouco diferente no acabamento eu viria aqui mesmo não sentindo nem a necessidade eu aplicaria assim a esponjinha porque eu costumo gente me acostumei a ser assim mas eu não sinto essa necessidade inclusive a mim que sou uma pessoa que tenho pele oleosa eu não sinto necessidade inclusive de passar um pó a não ser que eu vá ficar assim tipo um dia inteiro mas eu tô aqui sim usando pra gravar usando pra uma saída rápida eu não tenho assim total necessidade de usar um pó porque ela fica realmente sequinha na minha pele tá como eu falei ela pertence ao grupo aqui de New York que tem 5 cores só o que eu acho gente muito ruim né gente a gente tem tanta hoje em dia a Nina Siglitz acabou de lançar uma base com 17 cores é o ideal não né mas é melhor 17 do que 5 5 realmente gente eu sou a 4 então assim a 5 é um pouquinho de nada mais escuro e pronto e não atende praticamente ninguém tá então assim a cartela de cores é limitadíssima porém vou falar da base em mim tá ela tem uma cobertura muito bonita ela estica bem e a gente agora vai tentar construir camadas o que eu sei que dá porque eu já tentei ela é aquela base assim gente ela pode você consegue até botar uma alta cobertura nela se você aplicar uma camada mais grossa porém eu atualmente eu prefiro assim ó mas ó eu consigo fazer uma segunda camada sem retirar o produto que tá embaixo olha vê se vocês conseguem ver aí que ela fica aquele reboco só que ela é um reboco que ao mesmo tempo não é reboco ela é um reboco que ao mesmo tempo parece natural não sei se vocês conseguem me entender porque ela fica com um acabamento bonito e viçoso isso que eu acho mais legal nessa base que é um acabamento que você consegue deixar bonito sem aparecer que você tá sabe morta eu falo isso aqui várias vezes gente tem base que você passa parece que você morreu porque você não fica sem vida sabe fica uma coisa assim um boneco de cera e essa não ela fica com um aspecto natural bonito mesmo uniformizando toda a sua pele escondendo aquelas marquinhas escondendo uma marquinha mais vermelha enfim cobrindo a olheira que ela cobre bem as olheiras e o que a gente vai fazer é o teste de transferência tá gente esse teste eu gosto muito mais desse do que do teste da água propriamente dito porque imagina você vai abraçar uma pessoa de branco você deixa a pessoa toda suja de base não dá né então tô aqui com o papelzinho assim ó já bem limpinho e vou ver com vocês se ela vai transferir ou não eu acho que não mas vamos lá aqui foi onde eu apliquei primeiro ó você vê que o papel nem gruda geralmente quando vai transferir o papel logo gruda ó e o papel continua limpinho vou aplicar aqui aqui no nariz ó que é onde eu costumo transferir ela transferiu aqui mais ó tá vendo que ela deu uma transferida aqui a zinha transferida zinha né gente que ela transferiu um pouquinho aqui aonde eu fiz a segunda camada porque provavelmente não tá seca ainda mas sabe aquela base que você passa e você não sabe você não sente que você tá de base é tipo isso é uma base muito bacana aqui na testa também ó ela não acumulou não sei se vocês estão percebendo inclusive aqui onde eu apliquei eu apliquei na pálpebra que é onde eu costumo acumular não tem nada acumulado aqui na minha linha gente eu fiz duas camadas vocês estão vendo eu também se estiver acumulando é algo muito assim surreal de pouco mas não tô sentindo aqui na pálpebra ó praticamente nada de acúmulo de produto apesar de ser um produto cremoso que é normal que aconteça isso ó não tá acumulando não tá marcando tá um acabamento muito bonito gente eu tô muito satisfeita com essa base lembrando que eu paguei nessa base o valor de 12 reais gente 12 reais numa base que eu considero ela pra mim tipo virou minha queridinha do momento tá no meu ponto de vista tá fazendo muito a pena vou pegar a água que no caso que no caso gente meu borrifador sumiu minha filha pegou meu borrifador que eu sempre usava aqui pra fazer minhas desenhas então o que eu tive que fazer eu fui pegar a água na cambuca e vou aplicar aqui assim com vocês ela promete ter nem lembro mais do que eu falei gente ela promete ter alta não promete ser resistente a água mas vamos lá vou aplicando assim com você pra ver se o que a gente consegue fazer o que a gente não faz no nome da resenha desse vídeo só que ela é uma base gente você pode ir aplicando a água porque a água ela vai cair branquinha ó tá vendo? a água ela não sai óbvio ó você tá vendo aqui a linha e tal porém eu venho aqui ó eu dou uma secadinha nela e o papelzinho ele sai branquinho ó podem ver que o papel tá saindo limpinho claro que ela pode dar uma marcadinha e tal assim mas ó você vem aqui ó você mesmo você viu que ficou uma linha parece que marcou né que eu você faz assim ó mas a base mesmo não saiu mas só ficou um vinco vocês viram? mas assim gente eu tô muito satisfeita com essa base ela tem uma excelente durabilidade você acorda você passa a base você consegue passar o dia todo com essa base gente essa base tem um acabamento muito bonito ela tem uma durabilidade sensacional na sua pele então assim eu tô super satisfeita eu acho que a marca acertou muito na formulação acertou muito na durabilidade acertou muito na pigmentação ela pigmenta muito bem na sua pele enfim ela só errou muito mal errou muito feio na questão da gama de cores sabe? porque se tivesse tom pra todo mundo com certeza essa base seria um sucesso porque ela tem tudo 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 pra ser aquela baratinha do momento pra viralizar tipo a da Ruby Rose viralizou um tempo atrás quando lançaram aquela da parecia de oncinha sabe? então essa da base ela tem muito potencial porém precisa aumentar essa gama de cores né? como eu falei eu paguei 12 reais eu comprei na Lux Makeup uma lojinha do Mercadão de Madureira mas eu acredito que aos poucos eu sei que já chegou na região da 25 porque eu já vi em algumas lojinhas que eu sigo no Instagram porém gente se você mora em outro estado em outro lugar acredito que aos poucos vai chegar tá bom? mas se você ver testa assim que eu acho que você vai gostar tá bom? principalmente pessoas assim de pele oleosa vai super curtir eu ia finalizar o vídeo ia fazer a make mas vou terminar assim mesmo tá bom? eu espero que você tenha curtido esse vídeo não se esquece que é importante você se inscrever no canal tá bom? pra você sempre receber vídeos novos que eu tô sempre fazendo resenha de algum produtinho aqui pra vocês tá bom? então é isso espero ter sido uma boa companhia pra você eu te espero no próximo um beijo e tchau tchau